Gil e companhia, aqui é a ponta de estoque das grandes grifes, onde você vai encontrar muita coisa e fazendo economia. Olha, aqui tem de tudo, desde camisas, vestidos em vários tecidos, blusas de linho, conjuntos, tem calças de linho, calças de linho rústico. Olha, a variedade que você encontra aqui tem um preço tão especial que você vai aproveitar e comprar muitas peças, você fala assim, gastando só um pouquinho. Quer um exemplo? 15 reais você pode comprar essas blusas em linho. Tem várias cores, vários modelos, blusas de linho, apenas 15 reais na ponta de estoque Gil e companhia. Calças, olha a variedade que tem de calças, tem vários modelos para você. Você fala assim, ah, eu queria gastar bem pouquinho, que tal com 10 reais você já pode comprar, por exemplo, uma blusa por 10 reais, você pode fazer até um conjunto, a saia e blusa. Você pode levar, olha, tem tudo. Calça, aqui uma calça em linho rústico, também 10 reais. O mesmo preço do vestido em linho rústico. E olha só a variedade que você encontra. Tem vários modelos, tem liso, tem com estampa. Olha, puro linho, brás pélula. Você fala, ah, no shopping eu pago 45, 50 reais. Não, aqui na ponta de estoque da Gil e companhia, 19,90, essa blusa de puro linho. Aí, olha só, tem mais modelos para você aproveitar. Ah, você fala assim, ah, mas só tem uma moda para o dia a dia, tal. Não, você vai encontrar aqui vestidos, né, para a noite, um vestido mais clássico. Por exemplo, você pode comprar um vestido de 30 reais como esse, super bonito, tem um caimento bem legal. E claro, com o preço da Gil e companhia. Na ponta de estoque você encontra de tudo. Várias formas de pagamento e diariamente funciona das 10 às 18 horas. Fica na Alameda, segundo o sargento Assad Férez 381, no Parque Novo Mundo. E informações é só você ligar para a Gil e companhia, 6967 4733. Aproveite!